Eu venho aqui hoje falar brevemente sobre esse grande compositor russo que neste ano comemoramos 150 anos do seu nascimento. A chance de que você já conheça essa melodia é imensa. Ou talvez você já tenha ouvido, mas não sabe o nome do compositor. Este é um dos temas mais conhecidos do compositor russo Sergei Rakmaninov. Este tema faz parte do concerto número 2 para piano e orquestra e já foi trilha sonora de filmes de Hollywood, como, por exemplo, Breve Encontro de Noel Coward, de 1945. Considerado um dos compositores, assim como um dos pianistas mais influentes do século XX, suas composições estão ancoradas na tradição romântica do século XIX. mesmo que tenha ampliado sua harmonia. Viveu numa época do surgimento da técnica dodecafônica e de outras formas composicionais que caracterizavam o período contemporâneo. Porém, suas obras espelham o estilo romântico de Tchaikovsky, Himsky-Korsakov e de Wojciak, fazendo uso das canções folclóricas russas, assim como a representatividade da música sacra ortodoxa russa. Na sequência, ouviremos alguns vídeos que irão apresentar algumas características de algumas das obras de Rachmaninoff. Apoio XIX Apoio XIX Rachmaninoff foi um grande melodista. Este segundo tema, do concerto número 2, opus 18, está em mi bimão maior. Este tema combina dois períodos com uma extensão de frase intermediária, realizando assim dois antecedentes e dois consequentes, assim como perguntas e respostas em cada um dos períodos. A estrutura de uma frase convencional normalmente tem uma pergunta e uma resposta e são simetricamente equilibradas. Neste caso, o Rachmaninoff empregou frases longas com suas extensões, resultando em uma simetria com dez compassos. Na resolução do segundo consequente, foi para a região de Sol menor. Este primeiro movimento continua com variações dos motivos existentes dessas frases e em diálogo com outros instrumentos. Abertura de Sol menor Entre suas peças para piano, esse prelúdio op. 3, nº 2, é um dos trabalhos mais representativos e mais famosos de Rakimaninov. Foi escrita quando ele tinha 19 anos e tinha acabado de terminar o Conservatório de Moscou. Esta peça retrata os sentimentos russos e foi tão bem sucedido já em sua primeira performance e continuou por gerações e se tornou tão popular que o público exigia que Rakimaninov, em seus concertos, tocasse como bis. Quando ele terminava seu concerto, o público gritava, dó sustenido. O que a torna tão eficaz como peça de concerto? Basicamente, tem tudo o que você poderia desejar de uma pequena peça em apenas 4 minutos. Começa com acordes solenes e quase fúnebres, que podem simular os sinos de Moscou. Vemos em seguida uma sequência de acordes notas que formam um diálogo com essas notas graves. E segue assim, por toda a sessão, esse diálogo de notas no grave representando os sinos, e essa sequência de acordes na região mais aguda do piano. Sergui Rakimaninov compôs 24 prelúdios em todas as tonalidades, seguindo a tradição de Bach e de Chopin. O prelúdio opus 32, número 12, em sol sustenido menor, é uma dessas composições. Em geral, há duas coisas importantes para falarmos sobre a música para a piano de Rakimaninov. A primeira é sobre a harmonia. Rakimaninov emprega uma harmonia cambiante, com muitas mudanças de centro tonais, e com uma quantidade crescente de cromatismo. E o segundo elemento, também relevante, é sobre a textura que ele emprega, como vimos nesse prelúdio opus 32, número 12, composto em 1910. Vemos aqui uma linha da mão direita, em ostinato, durante todo o tempo, que aparece com oscilações no tempo, entre retardando e menos moço. E se pudermos fazer uma comparação, esta escrita pianística nos traz a lembrança de Ondine, de Gaspar de Lanoy, de Ravel, que foi composta em 1908. E todo esse desenho da mão direita acontece sobre uma melodia na região do tenor, e daí já falamos sobre a riqueza de sua linha melódica. A forma é ABA, ou um tema que volta no final, e uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. ABA, ou uma espécie de desenvolvimento, mas que não deixa as sessões bem definidas. Amém. Esta peça nos traz a lembrança de um noturno, embora sobre o título de prelúdio. Mas se comparado a Choupin, a primeira geração dos românticos, Rachmaninov utiliza o piano em toda sua extensão. Os arpejos da linha de acompanhamento e saltos, que se misturam à região da linha melódica, sonora e contemplativa. Esta é uma forma de compor para piano muito empregado pelo compositor. É aparente desconfortável para sua execução, o que necessita uma organização para o cruzamento das mãos e para a escolha do dedilhado. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou apresentar três alunos meus tocando uma peça a seis mãos de Rachmaninov em homenagem aos seus 150 anos de nascimento. Obrigada. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, E para finalizar o nosso vídeo de hoje, E para finalizar o nosso vídeo de hoje, E para finalizar o nosso vídeo de hoje,